Música Começando o vídeo do capítulo 736 e rapaz que capítulo foi esse? Muitas pessoas falaram que foi por enrolação e não sei o que lá Se você ainda não leu, na descrição tem o link pra você ler, clica lá e leia o capítulo que tá legal E o capítulo começou com os pessoal, o 5 lá, o diamante e a... esqueci o nome do 5? Porra, já mal no começo do vídeo já tô esquecendo, enfim Diamante, Lucy, Bartolomeu, o Lucy Sabo né, você sabe A Rebeca e o Jesus Burgers, que estão lá no ringue pra começar a grande final E pela primeira vez mostrou o rosto do Sabo né, até então só tinha mostrado de coça e tudo mais E mostrou o rosto dele e ficou nítido, na primeira parte que mostrou não ficou tanto Deu a entender que tinha, mas depois que mostrou de novo ficou nítido que ele tem uma cicatriz próximo ao olho Talvez, acredito eu, que ele tenha até ficado cego do olho esquerdo Pelo... o tiro na fuça que ele tomou lá né, do tenho bicho, que ele deu um tiro na cara dele E cara, eu achei foda, é como eu imaginava mesmo ele com uma cicatriz, já era algo que eu esperava E aí os babaquinhas ficou putinho lá, porque a Rebeca tinha derrotado eles Foram pra cima e a gente descobriu qual era a fruta do diamante Cara, inicialmente quando eu vi eu falei, putz, fruta da bandeira O cara deve ser um veado né, o diamante é um veadinho né Porque se ele é um homem bandeira, vai ver ele adora ter um master enfiado no tóbal Mas não, ele tem a fruta da tremulação Que tudo que ele toca fica tremendo igual uma bandeira Por isso que ele se considera um homem bandeira Tudo que ele toca fica tremendo igual uma bandeira Isso eu achei bem interessante Tipo assim, a capa dele é uma puta de uma capa de aço E a balança no vento assim como se fosse um lençol, alguma coisa, muito leve Só que na hora que os caras foram atacar a Rebeca Ele puxou a capa e fez ela parar de tremer No momento que ele fez ela parar de tremer Ele consegue controlar isso Os caras deram de cara no aço né E se foderam Então assim, é um poder muito legal Mas eu só vou falar disso mais no vídeo que vai sair ainda Acho que amanhã eu vou falar no vídeo E quais são as minhas expectativas dessa fruta Mas enfim, eu ri cara Na hora que o Cacete, tá difícil pra lembrar os nomes É... Diamante Na hora que o Diamante pegou o microfone né Que ele fica assim Ah, ah, vai começar Ah, fizeram a comparação dele lá O pessoal da One Piece X Fizeram a comparação dele com o Steve Tyler Cara Ficou bem parecido Tipo, o Steve Tyler novo é o Jungle O Steve Tyler velho é o Diamante Tá O outro gosta mesmo do Steve Tyler né Ele falou que a regra é simples né É só pegar a fruta e ficar vivo de pé Mas beleza E se o cara que conseguir pegar a fruta Comer ela instantaneamente Antes de dar tempo do... E aí? O que será que acontece? E aí a luta finalmente começou no Coliseu E aí já corta lá pro Luffy Pra Violet Por que não ir pro Zoro Eles tão falando assim A Violet falando Ah, vamos ser cuidadosos Vamos tomar cuidado Pra gente não chamar atenção Porque se o Diamante vir Não sei o que lá Blá, blá, blá E eles começando E de repente GOMO, GOMO, NÃO GIGANTO PESTO POU E derruba a porta E o cara já... Eu ri Antes dele bater na porta O maluquinho falando Ah, o pessoal do Flamengo Mas o que é? Aquilo é um peixe? Que porra de peixe é este? Ah, é... Que porra de peixe é este? Que porra de peixe é... Puta que pariu Que porra de peixe é este? Esse Que porra de peixe é esse? Enfim Aí o carinha falando lá É um Baiacu? Porra, mano Eu achei muito foda, cara Porque eu tava assistindo O episódio do Naruto E eu tô na parte Que o Naruto consegue Controlar a Kyube Enfim Aí aparece o maluquinho lá E eles falam Quem que foi? Foi o Killer Bee? Killer Bee? Eu não sei se foi o Gai Sensei Ou o Killer Bee Que comparou o maluco lá Da Akatsuki Com um Baiacu Então em dois dias Eu vi um personagem Que todo mundo confundiu Com o Baiacu Eu dei risada sozinho aqui Eu leio o capítulo no quarto Fico parecendo um retagado E rindo sozinho aqui Então eu... Na hora que ele deu O Gomu Gomu no pistol Gigante pistol lá Aí eu... Cara Não tem como Desde que eu assisti Em Pell Down Aí eu fico lembrando Toda vez que eu leio Gomu Gomu No Eu fico lembrando Do Bonklai, cara Gomu Gomu no Gomu Gomu no Ok na pistol Gomu Gomu no Ok no Ok no Guita Nengan Não tem como Não lembrar do Do Bonklai, cara O Bonklai é foda É muito mais macho Do que muito macho Aí que se diz macho Outra cena que eu gostei muito Foi na hora que ele Finalmente chama a atenção De todo mundo pra cima dele E fala Porra Já que eu chamei a atenção O Violet Eu posso tirar essa roupa aqui Aí o Violet Faz o que você quiser E o Kinemon E o Kinemon no fundo Ignora ele Tipo Porra Até o Kinemon Quem é o Kinemon No bando Até o Kinemon Tá falando pra ignorar O Luffy Sem moral total Puta que pariu Dei risada disso Daí os caras falam Pro Luffy Do Flamingo lá Que tem o intruso Do Flamingo Ficou com a cara De tipo Mas peraí Como assim Luffy Ele tá aqui lutando Aí a Baby5 confirma Fala Não peraí O Lucy O Luffy Lucy tá lutando ali Como ele pode tá aí E os caras falam Não realmente é ele Tá ele O Zoro E a Violet E aí O Flamingo Já olha Mas Que porra É essa Que tá acontecendo aqui Se o O Luffy Tá aí fora Quem é aquele molequinho Filha da puta Que tá lutando No Coliseu Quem que é isso aí O que tá acontecendo aqui O que tá acontecendo aqui A bicha rosa Ficou toda nervosa Puta que pariu Eu quero ver Essa é uma das cenas Que eu quero ver No anime Na hora que ele falar A trilha sonora Cara Que eu falei no vídeo Que eu nasci agora E acho que tá indo pro ar Agora o vídeo Tô upando ainda A trilha sonora é foda E essa cena ficou foda Com a trilha sonora Vai ficar muito mais foda ainda A emoção que vai passar Eu espero que atende As minhas expectativas Eu espero não ficar decepcionado Com essa cena É uma cena que eu quero muito ver Agora O que dizer Do Hal D Porra Quando o cara apareceu A primeira vez Juro que imaginava Um velhinho assim Sabe Estilo Jedi Com uma capa Apareceu a cara dele A cabeça Fui Putz Escronto pra caralho Escronto pra caralho Mano Na boa Escronto pra caralho Ah Uma coisa que eu achei interessante Foi a roupa dele A roupa dele tem setas Tem uma seta aqui pra cima Uma seta pra baixo Tem duas setas na perna E eu acho que essas setas Estão envoltas com o poder dele Quando ele vai dar o golpe Quando ele bate no soldadinho Porque ele derrotou o soldadinho E o besouro suco Lá que tá lutando contra ele E na hora que ele bate no soldado Ele fica O golpe dele Dá o golpe Roda Aí eu falei Putz Ele tá invocando outra cara Que porra é essa E aí depois No quadrinho de baixo Que ele pega né RORRADA Aí eu falei Porra O logo não sabe falar direito Não fica RORRADA RORRADA Ah Ele derrotou E cara O Laudy é escroto Ele é muito escroto É um gordinho Esquisito Como eu já falei Parece Homem Sereia E ele tem um lado Zoro também É tipo uma versão Zoro Do Doflamingo É O Zoro O Zoro tipo assim Igual o Laudy O Laudy falou Ah eu quero ir pra fábrica de brinquedos Acabou se perdendo Foi pelo elevador Então é tipo o Zoro Tá ligado O Zoro quer É sempre se perde Mas acaba indo pro lugar certo E ficou muito do tipo Que tapada esse velho mano Além de me parecer Uma bichona Um velho tapado Caralho Agora destaque Pra essa parte final A parte final O Pika aparece né Aparece na frente do pessoal lá Do Roof Do Zoro Da Violet E aí eu fiquei me perguntando Nessa hora Fiquei me perguntando uma coisa Cara Cadê o Kinemon Tipo A última parte que ele apareceu Foi ele mandando ignorar o Roof Depois disso ele sumiu Será que ele Viu o maluco lá Amigo dele Que eu esqueci o nome Ou será que ele Foi algum plano Tipo Ah você fica esperando aqui Tenta fazer isso Vai Porque o Sandy Porque o Sandy também É cheio desse O Sandy é cheio De sumir Aparece fazendo uma coisa Que vai ajudar muito o pessoal Então a gente tem que saber O que vai acontecer Eu achei muito interessante Esse capítulo A fruta do Pika Eu acho que seja Uma logia da pedra O que me remete A um tempo atrás Quando eu fiz um vídeo Falando que poderia existir Uma logia da madeira Aí os caras Não Porque não Pode existir uma logia da madeira Porque a logia São só os elementos E Blá 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 Porque sempre tem os pal no cu Pra ser os fodados Sempre tem Eu acho isso engraçado E agora aparece uma fruta Que pode ser uma logia da pedra Aí ele vai Não Não é uma logia da pedra É uma fruta do golem Pode ser também Mas o que explicaria Ele sair de dentro da muralha Por isso que eu acho E aí se existir uma logia da madeira Também já que a gente já falou O cara seria tipo O Yamato De One Piece Que sai das madeiras Seria bem interessante Eu curti a fruta do diamante Eu achei Quando eu li o spoiler Eu falei Puta vai ser uma bosta Vai ser a fruta do bandeira Vou enfiar o máximo no cu desse porra Por isso que o Sabo Tá com cano né Mas não A fruta me surpreendeu Eu achei bem interessante Eu laudia esquisito pra caralho Velho Tosco Eu imaginava ele muito mais foda Velho Foi tosco O Sabo com a cicatriz É uma coisa que eu já esperava Assim Não vou dizer Nossa Não esperava Essa cicatriz no rosto dele Já Não foi uma coisa que me surpreendeu Mas o grande mistério Desse capítulo 736 Foi o Kinemon Cara Tipo Cadê Kinemons velho O maluco desapareceu Então acho que essa foi Apesar que ele pode também Não sei se Ele consegue criar disfarces Pros outros Não sei se Pra dar uma vantagem Pra ele Ele criou um disfarce Ou pra dar uma vantagem Pros quadro ali Ele criou um disfarce De ele mesmo Tá disfarçado junto com o cara Não dá pra saber Mas eu acho assim Os capítulos estão sendo Muito bons Tá Teve uma caída Teve uma caída Avança Nosso capítulo Foi uma aposta Mas tá melhorando Então tá sendo Cada vez Tá criando mais expectativa E as próximas lutas Eu acho que vai ser muito foda Eu acredito que O Zoro vai ficar Pra lutar com o Gollens Se bem que ainda tem a possibilidade Do Druff Derrotar o Pika Só que ele vai chegar Todo ferrado Mas é capaz que o Zoro Fique pra derrotar o Pika O Zoro vai cortar o Pika Só que Cara Isso ficou extremamente esquisito Enfim E o vencedor do bloco Do final Eu Tudo me leva aqui Que é o Samu Que vai ganhar aquela porra A questão é a gente ver Como que ele vai ganhar Porque ele tem que pegar a fruta Tem que ficar vivo Mas se ele for tentar pegar a fruta Os caras vão tentar bater nele Então ele tem que se proteger A gente percebe que ele tem Uma boa agilidade Já que ele conseguiu escapar Lá do peixe lutador Voador Do número Sei lá Que número que ele tem na cabeça Porque os peixes tem Números aí na cabeça E eu tô com muita expectativa Referente aos próximos capítulos Espero que não tenhamos pausas Porque a gente sempre tem aquela pausa De lá Fica uma semana sem Volta uma semana Uma semana sem Aí a gente fode com todo mundo E a gente fica mais na expectativa Muita gente tá reclamando Que o Zoro tá enrolando Pra mostrar o poder do Sabo Mas imagina se você mostrar agora Cara Tem que enrolar Tem que fazer render O negócio Entende? Acho que na hora que mostrar Vai mostrar de uma forma Surpreendente Eu quero também Sei lá Se eu vou conseguir ainda Falar um vídeo Das minhas expectativas Para Sabo E é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Dê aquele seu joinha Se você não curtiu Pegue o Mastro E já sabe o que fazer E a gente se encontra Na manhã Com mais um vídeo Amanhã eu vou falar sobre A fruta Hira Hira no Mi A fruta da tremulação Fruta da... Que faz ele virar um homem Bandeira Obrigado Hoje Capítulo saiu Não sei se vou conseguir Hoje que eu gravo Capítulo é dia 29 de janeiro Um ano de vlog do Ace É isso aí né Tamo aí né Tchau Até a próxima